Olá pessoal, estamos na nossa 25ª aula. Hoje nós vamos ver interrupção externa usando um sensor PIR, um sensor piroelétrico. Esse é o nosso objetivo, ok? O sensor piroelétrico, para quem não sabe, é um sensor de movimento. Ele detecta aí movimento de objetos que emite calor, ele detecta infravermelho. E qual é a extensão? Bom, o raio, o sensor que eu estou usando, o PIR que eu estou usando, é até 7 metros. Uma abertura de ângulo menor que 100 graus. Existem sensores piroelétricos com ângulo maior, ok? Bom, o nosso sensor recebe aí uma alimentação em torno de 4,5 a 20 volts. Vamos alimentar com 5 volts aí do nosso ESP32. E a sua saída é de 3,3 volts, ok? Existem sensores piroelétricos que aceitam alimentação de 3 volts, de 3,3 volts. Já existem sensores prontos para usar no ESP32. Aqui uma imagem, uma foto dele. Esse material eu vou colocar à disposição do pessoal. Tem muitos alunos acompanhando o YouTube que não fazem parte do Centro Paula Souza e que gostariam de ter um material escrito. Bom, pessoal, o Centro Paula Souza está, através do seu coordenador de projetos, elaborando uma postila a partir do nosso material aqui. Assim que estiver disponível, eu vou compartilhar com vocês, tá ok? Aqui a placa, né? Ele possui dois trímpodes aqui de ajuste, ajuste de sensibilidade e também de temporização, tá ok? Bom, vamos lá. Qual é a montagem aqui do nosso circuito? Então, está aqui o ESP, colocamos um LED aqui na nossa GPIO número 23. Na 22 nós colocamos o sensor. E temos a porta GPIO 21, em que eu vou ligar um buzzer, tá ok? Bom, depois eu vou deixar esse material aqui, tem mais alguns comentários. E vamos lá ao nosso código. O nosso código. Vamos importar aqui as bibliotecas, pin e slip. Vamos usar, então, a configuração da pinagem, dos pinos, através da biblioteca machine. O slip aqui, através da biblioteca time. Primeira coisa, vou configurar aqui as variáveis, vou configurar os pinos. Então, para o pino 23, eu vou configurar ele como um pino de saída e vou declarar uma variável LED. Para o buzzer, para o sinal sonoro, eu falei para vocês que eu vou colocar no pino 21. Então, pin 21, pino de saída também, pin out, configuração da porta como saída. E eu vou ligar o buzzer. Sensor underline PIR. Vou ligar o nosso sensor piroelétrico. Então, no pino 22, pin, um sinal de entrada. Vou declarar falso para uma variável chamada movimento, que vamos utilizar para, a hora que houver interrupção, iniciar um looping de procedimentos. Nós vamos acender o LED. Vamos manter o LED aceso por 7 segundos, porque eu ajustei aqueles trimpotes de temporização do PIR para 7 segundos. Nós podemos configurar um tempo, em torno de 3 a 10 segundos, alguma coisa assim. Aí, nós temos então a nossa função, função aqui de interrupção. O nosso sensor PIR, ele começa com 0 volts. A hora que detecta um objeto, um ser vivo, ou um objeto que emite infravermelho em movimento, ele vai ser acionado, então ele vai elevar a tensão para 3,3 volts. Então, ele vai sair do nível baixo para o nível alto. Então, nós vamos usar uma interrupção em borda de subida. Nos exemplos anteriores, usamos a borda de descida. Agora, um exemplo com a borda de subida. Ok? Bom, então, está aqui a nossa função de interrupção. Declaramos uma variável aqui, global movimento. Movimento, aqui, a hora que ocorrer a interrupção, movimento, nós vamos transformar em verdadeiro. Vamos pegar aqui uma declaração também global, P22 interrupt. Eu poderia ter declarado lá fora, só declarei aqui. Ela poderá ser usada em outras funções, por isso que declaramos com o global. O P22, nós vamos ler o pino. Isso daí é interessante, quando eu estou trabalhando com várias interrupções, eu preciso ler, saber quem é o pino que ocorreu a interrupção. Bom, então, aqui tem a nossa instrução de interrupção. O trigger aqui, pin.irqRising. Então, borda de subida. E quando ocorrer essa borda de subida, ele vai mandar chamar a função. Então, movimento vira verdadeiro. A variável que era falsa vira verdadeira. E aí, nós vamos para este looping aqui. Se movimento for verdadeiro, ele vai escrever aqui no nosso shell. Movimento detectado. Alerta. E vai colocar o número do pino da interrupção. Quem chamou a interrupção externa, né? Quem foi o externo que chamou a interrupção. Vamos deixar o LED aqui em nível alto. Então, vamos acender o LED. Vamos acionar o buzzer. E vamos mantê-los assim por 7 segundos. Depois, apaga o LED e desliga o buzzer, né? Sinal sonoro. E vou escrever. Iniciada a nova varredura. Ele está pronto, né? Para detectar movimento novamente. Lembre-se que foi ajustado para 7 segundos. Então, a cada 7 segundos, ele consegue verificar o movimento. Joga a variável movimento para falso. E fica aguardando outra interrupção. Não rodo mais aqui o laço, né? No loop aqui, o nosso while. Quando houver outra interrupção, o movimento vai para verdadeiro. E novamente fazemos este laço. Tá ok? Vamos dar uma olhada, então, aqui, ó. Vamos colocar... Vamos pegar aqui, ó. A montagem. Essa aqui é a montagem. Nós temos aqui o LED. Temos o buzzer. E nós temos o sensor peer. Tá ok? Eu tirei o fio aqui do buzzer para não ficar tocando a todo momento. Senão, o pessoal aqui de casa fica muito bravo. Vamos ligá-lo novamente aqui. E vamos, então, rodar o nosso programa aqui. Vamos dar o run. Veja, ele já detectou, né? Porque eu estou aqui próximo. Vamos esperar ele dar os sete segundos. Aí, novamente. Detectou o movimento. Pessoal, para vocês verem melhor o sensor peer, eu vou tirar aqui a lente de Fresnel. Isso aqui é uma lente. E está aqui o nosso sensor peer. Ele é assim. Esse é o jeitão dele. Ok? Bom, pessoal. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau.